Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero estar mostrando para vocês algumas lindezas e começando aqui pelas 11 horas. Olha que linda, gente! Olha que linda! Quando eu plantei nessa floreira, eu plantei cinco cores, mas eu acho que as outras não vingou não, porque só está dando flor dessa cor e dessa simplesinha aqui, rosa pink, mas só está dando essas duas cores. Nossa, está com muito botão, bastante botão mesmo, mas o que eu quero mostrar para vocês são umas flores dos cactos, uns cactos que abriu. Olha, gente, que lindeza que abriu! Eu sei que eu já mostrei essas flores aqui no canal, que no vídeo passado eu mostrei os botões, mas, gente, eu não resisto. Olha que lindo, gente! Olha, abriu esse também. Gente, o perfume é maravilhoso, além de ser linda, né? Olha que perfeito! E essa aqui, ó, essa aqui está abrindo. Olha, eu não sei se eu já mostrei essa flor aqui no canal, não sei, é do Astrofiton. Olha, mas olha, gente, que lindo! E que perfume! Aí abriu esse aqui também, ó. Olha, gente, tão pequenininho, é um bebezinho e olha, que lindo que abriu, gente! Super, super perfumado. É do mesmo daquele ali, é filhote daquele. Olha que lindo, lindo, gente! Muito, muito lindo! E esse aqui, ó, continua aberto, é daquele cacto peludo, ó. Hoje é o sexto ou sétimo dia que está aberto, então a florzinha tem uma duração bem grande, né? Assim, olha, uma duração bem longa. Acho que é o sexto ou sétimo dia que ela está aberta e ela continua bem bonita, ó. Muito bonita, linda, né? É um videozinho bem rapidinho só para mostrar essas floração. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!